Oi pessoal, eu sou o Ed Oliveira, pra quem não conhece, este é o meu canal. Hoje eu vou mostrar a todos os meus Funkos que eu não tenho uma coleção completa. Você já vira dos Utopia, do Harry Potter, e eu vou mostrar aqui agora os que não têm a coleção completa. Se você quiser continuar, é só continuar vendo. Se você quer ver, é só continuar vendo este vídeo. Uma coleção que eu não ia fazer era do Star Wars, porque eu já tenho muitos personagens de Star Wars em casa. E eu não queria fazer mais uma coleção de Star Wars, embora tenha novos personagens e tal. Mas eu acabei comprando o DVD do Star Wars, que eu mostrei aqui, e comprei aqueles outros dois que eu havia dito, que era o Kylo, não sei como se fala. Comprei, veio o Kylo, e... veio não, né? Eu escolhi o Kylo e o B-B-8. O Kylo e o B-B-8, que é uma gracinha, para não preferir. O Kylo e o B-B-8. Aí eu fui na loja, acabei comprando também a Rei, porque eu achei ela super legal. Só que, gente, eu não gosto desse Bubble ou não sei o que aqui, porque olha o pescoço como fica, que doloroso. Ela devia ser igual aos outros, normal, assim, olha. Olha, paradinha, olha, que bonitinho que é, assim. Olha, não, fica esse pescoço de mulher de mal, olha. Do Star Wars, são só esses três. Eu gosto dos Star Wars, porque eles têm essa plataformazinha, esse pedestal super legal. Um que eu comprei, que não é meu, mas eu vou comprar um para mim. Tá, Aline? É o Chapeleiro Maluco, que eu comprei para ela em Barcelona. E confesso que eu queria para ela, mas eu já tinha prometido para ela que o único que eu ia comprar para ela é esse. Porque ela adora o Chapeleiro Maluco, nunca vi. E ele é um dos mais bonitos que eu tenho. Eu tenho os meus preferidos, mas ele é um dos mais bonitos. Ele é grande, ele é alto, tem todo esse charme do Chapeleiro Maluco. É muito, muito, muito legal mesmo. Tem essa xícarazinha aqui do... Da Bela e a Fera, a Mãe e o Filhinho, que é muito bonitinho. Graçinha. Que é meu, viu, Aline? E o Groot, não podemos deixar esse bubble alguma coisa aqui, que eu não estou vendo o nome. Que é o Groot, do Guardians da Galáxia. Eu também não tenho interesse de comprar a coleção, é somente ele mesmo que eu quero, que eu gosto. Que é ele pequenininho. Tem o grande também, né? Que é quando ele não está morto e tal, que acaba nascendo. Esse aqui que é o dançante do filme, no finalzinho lá, que dança Jackson 5. E outro também que é uma gracinha. Eu não sei se tem mais, eu não estou lembrado, mas acho que não tem. Então, é uma coleção completa, né? Que é o Spot. Do Bom Dinossauro, né? Ou o Viaggio de D'Alo, como depende do país. É o Spot, que é muito bonitinho, todo sujinho. E também o próprio Arlo, que é enorme, né? Dinossaurão. Olha que legal as patinhas dele. Eu já vi ele perto aqui, o Dinossauro do Toy Story, que é bem grande também. A coloração é diferente e ficam super bonitinhos juntos. Se eu encontrá-lo, claro que eu vou comprar, né? Porque eu sou compulsível mesmo por Funko. Que é os dois bonitinhos aqui, ó. E eu tenho mais na minha casa em São Paulo, que está lá, guardadinho, esperando. Só vai voltar. Pessoal, outro Funko que eu comprei foi o Actman, que é esse mega Funko gigantesco. Ele também é Bubble Hat, sei lá como que se fala. E ao contrário do Hagrid, como eu disse, ele foi muito mais barato. Eu paguei 14 euros nele, porque eu tinha uma promoção lá da... Um desconto de 20% e eu acabei comprando ele por 14,90. Então se eu não tem nada, não me desculpem. Mas esses... Esse valeu a pena, porque ele é enorme e é muito legal, ó. Esse, pessoal, é a coleção dos meus Funkos total. Logo, logo, se eu comprar mais algum, eu vou fazendo um update, vou mostrando um por um dos meus Funkos. Se você gostou, deixe seu joinha. Um beijo a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí